Música Momento de expectativa aqui na delegacia de São José do Rio Claro daqui a pouco né mais ou menos aí cinco minutos a polícia é especializada do GCCO e também do GOL e todo mundo aqui preparado para levar aí os 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 criminosos e os assaltantes né do banco de Nova Maringá tá uma grande expectativa aqui na cidade de São José do Rio Claro eles foram agora lá no hospital municipal onde foi feito aí o corpo de delito né dos acusados para poder evitar que a advogada depois usa das artimanhas para dizer que confessaram em Namarra que confessaram com a força da lei pelo contrário a polícia conseguiu já desvendar esse assalto no trabalho espetacular da delegacia de São José do Rio Claro né do pessoal do GCCO a gerença do combate ao crime organizado e agora vão ser encaminhado para um presídio de segurança máxima em Cuiabá onde a proteção é maior onde eles podem ficar presos à disposição da justiça tá aqui na no carro né do do pessoal do GCCO né os os três acusados daqui a pouco nós vamos tentar uma entrevista tá o Dario que aí que é o o chefe o arquiteto do crime tá também mais os dois outros acusados dessa desse esquema aqui na delegacia há uma expectativa uma uma atenção muito grande policial não tem atenção porque estão preparados para qualquer reação mas é uma momento de expectativa da população que tá aí né curiosa com toda essa situação que vai acontecer a partir de agora mas a paz né volta a reinar em São José do Rio Claro e Nova Maringá com essa ilucidação com essa descoberta aí né dos dos acusados nós estamos só na expectativa aqui do doutor Nilson Farias que vai aí comandar né operação junto com o pessoal especializado da polícia civil né a gerência de combate ao crime organizado né toda a expectativa moradores todo mundo aqui né tentando saber o que tá acontecendo mas essa é a informação eles vão ser agora encambiado pra Cuiabá aonde vão ficar à disposição do poder judiciário para o seu julgamento se necessário o doutor Nilson tá ali agora daqui a pouco a gente vai tentar uma entrevista com o delegado de polícia né pra ele nos informar como é que vai ser esse essa viagem na cidade de de Cuiabá na capital de todos Mato Grossense o doutor Nilson tá ali conversando com o pessoal é responsável pela pela essa esse transporte né desses acusados já estão aqui dentro do carro né do grupo de de combate ao crime organizado eu vou tentar falar com tentar conversar com o doutor Nilson doutor Nilson se eu puder só dar uma atenção pra gente já vai já vai a Cuiabá? É eles vão ser encaminhados pra Cuiabá agora devido a alto grau de periculosidade né o procedimento foi todo feito aqui tudo normal só os presos que vão ser encaminhados pra lá eu percebi que o senhor assim tá com um grande grupo de segurança pra poder levar isso é o que que é cuidado? É porque o que que acontece esses presos geralmente tem podem ter outras pessoas né que tentam resgate alguma coisa assim até por isso que eu achei mais prudente encaminhá-los pra Cuiabá nenhum deles negou não doutor todo mundo já confirmou já confessou tá o hotel arquiteto confessou né? Isso só um que fala que foi partícipe né do do crime ali que só só deu fuga ele alega que não sabia tratar de de roubo mas pela circunstância não dá pra acreditar doutor a sociedade tá 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 contente com o seu trabalho tá feliz com a paz que né pode ser o crime organizado pode ser o menor crime possível mas tá tudo sossegado cidade pode ficar tranquila? É não é o meu trabalho eu trabalho em conjunto aí da polícia civil polícia militar o GCCO graças a Deus a gente tá todo mundo unido e agora é só a vitória e espero que a população de São José do Rio Claro continue tendo esse aparato de segurança sempre. A sociedade não vai ter preocupação mais enquanto o senhor estiver aqui e com esse apoio que o senhor tá tendo aí a segurança vai estar em primeiro lugar? É com certeza quando eu cheguei eu falei né que São José do Rio Claro ia mudar a cara da segurança pública e a gente tá demonstrando isso a cada dia. Bom trabalho sucesso pro senhor. Falou obrigado. Bem tá aí ó na expectativa agora os policiais do GCCO vai tirar aqui mais dois vamos montar muitos moradores aqui ó tá pra almoçar deixa eu conversar com o Dario Dario e aí tranquilo né já confessou tudo é isso mesmo que você tinha falado com a imprensa né? Isso senhor. Então tá é mais você fez mais do que mais do que um assalto aqui na região de São José do Rio Claro. Tá confirmado isso né Dario? Já confessei já pro doutor aí tá tudo falado já. Tá certo e aí aquilo mesmo 98 foi o primeiro assalto que você fez São José do Rio Claro. E agora vai responder pro judiciário tudo que aconteceu? Sim senhor. Tá certo esse aqui é o menino que confessou ele que falou também que foi ele que organizou o assalto tanto em 98 junto também com esse assalto em Nova Maringá e junto com também as outras pessoas vai ser encaminhado agora né pra lá vamos conversar aqui agora e você já já confessou mesmo que tinha participado nessa questão de ter vindo buscar eles? o dinheiro que a polícia fala que você que você ganhou foi pra poder buscar os criminosos? Como é que foi? Vamos falar com a gente aí o que aconteceu? Beleza a polícia vai tirar aí daqui a hora né vamos conversar aqui policiamento do GCCO agora tirando ele do veículo tá arrependido do assalto? Tá arrependido? Só. Tá arrependido? Você é pai de família também? Só. Vai voltar a cometer crime de assalto ou não? É os momentos de bobeira da vida que você falou ontem? Com certeza que é. Tem filhos? Tem três. Como é que você reagiu aí quando você viu as pessoas assustadas? Aquele momento do assalto ali sabendo que tinha pai de família o que que você pensa disso tudo? É burrado né o que a gente faz? Não te doeu depois na consciência tudo isso não? Tudo eu. O que que você tem pra falar? Se você quer de São José do Rio Claro o que que você tem pra falar pra população daqui? Desculpa. Tá certo então. Tá aqui a polícia fazendo trabalho nós estamos aqui muita gente aqui olha a delegacia tá cheia de gente né com expectativa agora já vai entrar nesse veículo que vai até Cuiabá né pra poder ser cambiado como a gente tava dizendo o pessoal do GCCO tá aqui fazendo trabalho de transporte dos presos né aqui um forte esquema de segurança na porta da delegacia de São José do Rio Claro e nós estamos acompanhando todo esse trabalho aqui de transferência até porque ali o Dario e também o outro menino ele já confessaram foram os dois que entraram encapuzado na agência do banco do Brasil na Norma Ninhá então ali não tem mais o que combinar né fala não tem mais o que combinar né e falar pra justiça porque os dois já confessaram que de fato participaram né um como eu disse aqui ele foi até né claro falar pra gente que no assalto 98 ele estava presente e o outro falou que foi um momento de bobeira foi um momento de expectativa dele aí que errou e pediu desculpa a sociedade era morador de São José do Rio Claro mais um de São José do Rio Claro que volta a fazer esses crimes de esses crimes de assaltamento e aí e aí e aí e aí Abertura Abertura Estamos acompanhando o momento que a polícia especializada de Cuiabá E também o delegado doutor Nilson, mais os policiais da delegacia de São José do Rio Claro Levando aí os acusados, ou não, os assaltantes, melhor dizendo Do assalto ao Banco do Brasil de Nova Maringá Nesse momento os carros da polícia civil, do GCCO, do GOI Fazem aí uma visita pela cidade de São José do Rio Claro No sentido de prestar informação à sociedade sobre o trabalho espetacular Que a polícia realizou nesses dias que antecederam a prisão Dos três elementos no município de Nova Mutum Nesse momento a polícia faz um reconhecimento, uma prestação de conta A sociedade Rio Clarence, um trabalho feito com realização de união e de companheirismo Nesse momento então eles estão fazendo esse trabalho aqui na cidade de São José do Rio Claro E a TV Record, mais uma vez, com exclusividade, é a primeira emissora que faz esse trabalho Acompanhando o trabalho riquíssimo, tanto na questão da operação Como também no trabalho que desvendou esse crime desse assalto Como nós dissemos, dois elementos encapuzados entraram na segunda-feira Por volta da uma hora da manhã na agência do banco E mais um deu um suporte, esperou na cidade de São José do Rio Claro Onde ele acabou ganhando o dinheiro para vir buscar os dois que já confessaram ser os autores desse assalto Então nós estamos aqui na Avenida Argentina Na Avenida Argentina E agora estão indo sentido A Coab de São José do Rio Claro Mais uma vez repito, prestando conta a sociedade O delegado doutor Nilson Convidou todos os policiais Tanto de Cuiabá, como também Que estão nessa operação, para poder fazer aí Um trabalho de prestação de conta Para a sociedade dizer que resolveram o problema de assalto E a partir de agora, doutor Nilson, segundo informações O doutor Nilson vai fazer um trabalho Periodicamente no município de São José do Rio Claro Para evitar que assaltantes, criminosos, traficantes Ou seja, aqueles que erram contra a lei Sejam banidos do município de São José do Rio Claro E já deu para perceber porque a sociedade de Rio Clarense Onde o carro está passando aqui na Avenida Cuiabá Neste momento, estão aplaudindo aí o trabalho da polícia Aplaudindo o trabalho da delegacia de São José do Rio Claro E também da gerência do combate ao crime organizado Neste momento, nós já estamos entrando aqui Na parte da loja 3 de São José Supermercados E vão passar aí então No Jardim Olinda Para repetir Prestando conta A sociedade Rio Clarense A sociedade Rio Clarence A sociedade Rio Clarence A CIDADE NO BRASIL